Pessoal, aqui é Halisson Maciel e no vídeo de hoje eu vou falar de 5 filmes de terror dos anos 90 que vale muito a pena assistir. Só lembrando que a ordem em que eles aparecem, não é porque eles estão pontuados de 1 a 5, é ordem de mérito. Não é, não é ordem de mérito, ok? Então, não tem preferível, apesar de eu ter o meu predileto nessa lista e ele não está nem no número 5 e nem no número 1. Então, vamos lá. O primeiro da lista é Pânico. Eu nem preciso me preocupar em dar spoiler sobre Pânico. É um filme muito conhecido, Scream, para as pessoas que gostam do nome Raiz. Conta basicamente a história da Sidney e de um assassino que é fissurado por ela. Em todo filme é um assassino diferente, em todo filme ele tem uma motivação, mas que aí no terceiro filme essa história se amarra. Também teve a sequência aí que não foi aquele sucesso tão esperado como foi a trilogia de hoje. A trilogia... Trilogia original, mas que também eu gosto muito da sequência aí do Pânico 4. Assistam aí. Eu sei que a maioria já assistiu, mas eu estou falando dos filmes dos anos 90 e de terror. Então não tem como não falar de Pânico. Olá? Olá, Sidney. Um passo tão longe. Você gosta de escarer movies? O que é o que? Eles são todos os mesmos. Um estudo, 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 um estudo. E ela deve ir para o fronte do, um estudo. Ele não fazia os dois. O polêm são sempre no truque. Se eles assistem a palma, eles podem sair. Ele só... O segundo da lista é Contos da Meia Noite. Esse filme, pelo que eu conheço, quase eu caio. Pelo que eu conheço, eu vejo das pessoas, é um filme da lista menos conhecido. Eu vejo poucas pessoas comentando sobre, sendo que para mim é um filme muito legal. A história é basicamente de um grupo de amigos que estão em uma estrada, em um carro, indo para uma outra cidade. E eles sofrem um acidente e eles ficam, eles são forçados a meio que esperar por ajuda e passar a noite ali. Eles fazem uma fogueira. E para o tempo passar, eles começam a compartilhar histórias de terror, né? Quem não gosta, né? Eu gosto muito do conteúdo de terror. Muito mesmo. Então, eu acho que é por isso que eu me identifiquei com o filme. A primeira vez que eu assisti, eu falei, caralho, que filme bom. E eles começam a contar histórias. Então, o filme, na verdade, são esses contos que eles estão compartilhando entre eles aí, os amigos. E são uns contos muito cabulosos aí. E hoje eu não sinto nada, né? Hoje a gente não sente aquela tensão de antigamente. Mas, galera, naquela época, quando eu era criança, eu ficava, caramba, que história. E tem um desfecho legal aí no final que eu não vou dizer para quem não assistiu. Porque, como eu disse, é um filme pouco conhecido pelas pessoas. Mas tem um desfechinho aí no final que deixa o filme mais cabuloso ainda. Então, procurem aí na internet que vocês vão achar. Contos da Meia Noite. Comigo agora, se estivesse sozinho, olha, você ia morrer de medo. Sei lá, vendo, ouvindo coisas que os outros não ouvem, sabe? Parece que estão nos observando. Todo som parece mais alto do que o normal, né? Você é um idiota, não vai assustar a gente, não, viu? Não, é. Olha, se eu quisesse te assustar, eu te contaria sobre o Wiki, a Valerie. Por favor. Contaria sobre quem? Ele quer ouvir. É, me conta. Vai, cara, conta. Eu não tô com medo. E o próximo da lista é um filme que... Lembra que eu falei que eu tinha o meu predileto na lista? Que ele não tava nem no número 1 e nem no número 5? Pois é. É esse. Eu estou falando de Halloween H20. Ou, como eu chamava antigamente, Halloween H2O. Cara, eu gosto demais desse filme. Foi o primeiro filme da franquia Halloween que eu assisti. Então, aí, eu sei que o grande sucesso é o Halloween 1, aí, quando a Jenny Lucas apareceu a primeira vez interpretando a Laurie Strode. Mas foi o primeiro filme da franquia Halloween. Halloween é uma história meio complexa, né? Procurem em outros canais que vocês vão entender por que eu tô dizendo isso, né? É um monte de história. É... Um monte de sequência do primeiro filme. Aí tem os e-makes. É uma embaralhada doida da cabeça. Eu acho que é mais fácil você entender X-Men do que entender Halloween. Mas eu vou falar especificamente desse filme. É... A Larry Strode aí sobreviveu, né? Ao ataque do Michael Myers aí. E nessa história, nessa história, nessa linha de tempo, ela é irmã dele. Sim, né? Quem assistiu o último Halloween no cinema, que saiu ano passado, eles até desmentiram isso, que não tinha, porque já é uma outra linha de tempo. Tem uma breve referência no filme aí, de um boato, de dizer que ela era irmã dele. Mas nessa linha de tempo, ela é irmã dele. Só que ela mudou de identidade, ela vive uma outra vida, ela vive sequelas do que aconteceu há 20 anos atrás. E o Michael, na noite de Halloween, volta e descobre onde a irmãzinha dele está. E você já sabe o que acontece, né? O Michael faz aquilo que ele faz de melhor. Eu, particularmente, gosto muito do Michael. Do serial que lê do cinema e dos filmes trash antigos, e até agora, né? O Michael sempre está presente. Já saiu o filme do ano passado. O Michael é o meu predileto. Me desculpem, Jason. Me desculpem, boneco Chucky. É verdade. Acaso você quer morrer esta noite? Meu irmão matou minha irmã. Isso é horrível. Mudei de nome quando comecei a me esconder. É possível ter mais de uma vez o mesmo pesadelo? Meu Deus! O que é aquilo? Vamos sair daqui. Vamos! Vou te correndo. Vai! Corre! Ai, meu Deus! É isso! É isso! É isso! Droga! Olha! 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 Alguém! Abre essa porta! Abre essa porta! Abre! Abre essa porta! Abre! E o próximo da lista Eu sei o que vocês fizeram No verão passado Cara Na boa Eu gosto muito desse filme Também, não é o meu prejoleto O meu prejoleto é Halloween Mas aí, cara É muito top Não preciso nem me preocupar com spoiler Eu acho, falando de eu sei do que vocês fizeram no verão passado É os amigos Viajando de uma cidade Não, eles estão numa estrada Estão na putaria Dentro do carro Acabam atropelando alguém Mas eles tem muito a perder com isso Então, eles acabam descartando o corpo no mar E, um ano depois Também, no verão Eles começam a morrer Temos um serial killer aí Cara, eu gosto muito dos filmes de serial killer dos anos 90, pessoal Até dos anos 80 E é muito bacana Então A história do Opa, perdão Eu sei o que vocês fizeram no verão passado É basicamente isso O cara volta Nem é ele, né É uma outra pessoa, parece Mas É um filme Muito legal Eu sei o que vocês fizeram no verão Me, too I got a letter I got run over Helen gets her hair chopped off What are you waiting for, huh? What are you waiting for? 1, 2, 3, 4 I know what you did last summer E o próximo da lista Não menos importante Não é porque Deixa eu ver aqui Lenda urbana Cara Top Demais Eu gosto muito Também desse filme Eu sou um grande consumidor Dos filmes de terror Eu gosto muito Quem me conhece Sabe disso Apesar de eu não ter aquele tempo de pesquisa, né E sem falar que ultimamente Os filmes de terror não estão bons, né Saiam bom uma vez no inverno Estão no verão E tanto que Tanto que O que está fazendo sucesso no mundo No universo de terror São as séries, né Eu já falei aí De Supernatural De Sabrina Mas aí Os filmes antigos, cara São verdadeiros clássicos Eu particularmente Prefiro o It original Por exemplo Me critiquem Mas Voltando ao filme Lenda urbana É a história aí De um serial killer Que está assassinando As pessoas Usando as lendas urbanas Pô, se é um filme americano Lógico Eles estão Ele está usando As lendas urbanas De lá Que fique claro Algumas A gente conhece aqui também São bem parecidos Com as lendas urbanas Brasileiras Mas o filme Basicamente O utiliza Da temática Das lendas urbanas De lá E isso é muito legal Eu acho uma criatividade Muito grande E no final Tem um desfecho, né Nada é o que parece A mocinha Não é tão mocinha assim Aí aquela personagem Que você acha Que não é lá Essas coisas Não é tão boazinha Então Eu não gosto de dar spoiler Mas tem um desfecho Bacana no final E o filme É bacana Eu acho um filme Tenso também Vale ressaltar Que o pânico Eu não acho tenso O pânico O que me atrai É a história Mas o Mas a lenda urbana De todos esses Que eu falei É o filme Que mais me dá Uma agoniazinha Quando eu assisto An urban legend Serial killer É a stretch A call É coming From inside The house Could it be An urban legend? Something I can help you with I want to know what's going on here Someone out there Is taking all these Urban legend And making them reality Urban legend And you heard the one About the microwave Então É isso pessoal Eu quero agradecer As pessoas Que estão dando sugestão Tá vindo muita sugestão Pessoal Eu sei disso Tem gente me sugerindo série Tem gente me sugerindo animes Alguns eu não conheço Tem gente dando Ah faz um vídeo falando Blá 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 Eu digo que vou fazer Mas é muita coisa Pra consumir mesmo E olha que o canal Tá só no começo E eu quero Mas mesmo assim Eu quero agradecer A vocês que estão sugerindo Esse conteúdo E eu vou tentar fazer Tá Que fique claro Eu tô aí maratonando Um anime muito bacana Que eu acho que Vai ser um vídeo muito especial Só que eu quero Caprestar nele E Ativem o sininho Se inscreve no canal Se você é novo Viu essa sugestão Por um amigo seu Olha aqui Segue o canal do meu amigo Entra aí Comenta Qual filme ficou faltando Nessa lista Eu escolhi cinco Tinha Tinha mais umas duas opções Mas eu quero Me limitar a cinco Pra ter sempre Uma parte dois Uma parte três E assim Por diante Ok Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa um comentário aí Nem mesmo que seja negativo Uma crítica negativa Uma crítica positiva Pra mim Eu sempre tiro O melhor de tudo Tá pessoal Beijos e até a próxima Tchau 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 Tchau